Cristão autêntico, próximo de Deus e os ensinamentos de Jesus. Esse foi Geraldo Magela, um jovem italiano que virou santo e exemplo de devoção para muita gente no mundo inteiro. No dia de São Geraldo, 16 de outubro, devotos do santo, que nasceu na Itália, compareceram para homenagear durante missa festiva presidida pelo padre André Luiz. Obedecendo as normas sanitárias, as pessoas assistiram a celebração pelo lado de fora da capela. Nada que perdesse a manifestação de fé e devoção ao santo padroeiro, das gestantes e das famílias. Após a celebração eucarística, o Conselho Comunitário da Capela organizou uma live solidária, transmitida ao vivo pela TV Norte, com a proposta de receber doações para a continuidade dos trabalhos missionários. A música católica predominou. Joacir Cordeiro e Mariana Brandão cantaram Maria Passa na Frente. Ainda ganharam atenção na live, jovens que formam o Ministério de Música, o Despertar da Canção, da Capela Nossa Senhora da Penha, na comunidade de Barreiro. O povo de Deus canta, glorifica seu nome, canta, poderoso é o Senhor. Essa aqui é minha irmã Maria Natália, minha prima Ellen e meu primo João Vitor. A gente está começando o Ministério, como eu já havia dito na live, que a nossa intenção é evangelizar através da música. A gente começou desde pequeno, vendo os nossos tios, nossos avós, que já estavam ali no meio da música, e a gente cresceu de pequeno, gostou, porque já vem de criança essa essência, e a gente começou, tivemos a ideia de criar o Ministério, e como eu disse, evangelizar, enviar a palavra de Deus através da música. Ainda colaborou com a Capela, o trio, Coronel, Tim e Toff, tornando o evento ainda mais alegre e participativo. A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo, e ouço a sua voz. Para João Luiz, coordenador comunitário da Capela de São Geraldo, em tempo de pandemia foi necessário readaptar o festejo católico. Esse ano foi de uma forma diferente, a gente não teve o pessoal aqui com a gente como a gente gostaria de ter, nas barraquinhas, no momento social, falando, conversando após a Santa Missa, tendo convívio, contato humano, que não só na igreja, mas em geral, esse ano a gente está restrito. Foi um desafio muito grande para nós aqui da comunidade, nosso conselho, a nossa comunidade que é a sua maioria em pessoas idosas, mas graças a Deus ainda tem alguns jovens que estamos aí lutando, para não deixar acabar essa tradição, que a nossa igreja é uma igreja de 1989, 81 anos aí, não é fácil, então assim, muitas pessoas já passaram por aqui, que no tempo que a gente está vivendo é o tempo de servir o nosso próximo, de ter cuidado com o nosso próximo, de levar a palavra de Deus ao próximo, de quem não pode estar vindo ao encontro na igreja. Vigem Maria, Senhora das Mores, e São Geraldo, peço sobre vós para...